Para atingir cada vez mais clientes, pequenos empresários têm investido em novas ideias e produtos nesse Natal. O repórter Bruno Bernardi foi conferir um deles, os mini panetones de cupcake. E para inovar nesse final de ano, o William Aguiar está aqui, ele é sócio-proprietário de uma mini cupqueria. E eu queria que você explicasse o seguinte, como é que você resolveu criar esses panetones novos, esses mini panetones, e qual é o grande diferencial disso daqui? O grande diferencial dos nossos produtos é a busca pela qualidade e pelo sabor, por uma questão de ser mais saudável. Mas ninguém melhor que o chefe para explicar a receita. Bom, o diferencial da nossa massa é que ela é isenta totalmente de qualquer produto de origem animal. Outro diferencial que temos é que fazemos o nosso próprio fermento. Então, assim, é uma massa artesanal com uma fermentação natural, sem reforço químico algum. Ela é 100% artesanal e é desde o fermento até o forneamento dela, é totalmente nosso. Nós fazemos uso de gorduras vegetais. Então, todos os lipídios que usamos são à base de óleos vegetais e margarina sem lactose, para que a gente consiga uma maciez adquirida no nosso panetone. O diferencial é o seu peso, né? A gente tem hoje aproximadamente 70 a 75 gramas. O panetone é tradicional de frutas cristalizadas, imersas ao rum. Então, ele tem um sabor bastante característico do rum, né? O panetone com castanha do Pará e banana, que dá um sabor bastante com a característica brasileira de dois ingredientes muito reconhecidamente brasileiros, né? E o chocotone, ele é um chocotone trufado com chocolate belga. Esse chocolate é um chocolate sem nenhum traço de lactose. Então, o sabor é diferenciado porque você tem um produto de altíssima qualidade, em alta concentração, mas numa pequena porção, o que é muito justificável. Que com uma pequena porção você consegue sentir bastante o sabor e não se sentir empanturrado, não se sentir com aquela saciedade ruim após comer um panetone inteiro, né? Bom, você que está em casa aí, está vendo aqui esses mini panetones especiais, os produtos do Natal aqui da Precake, eu queria dizer o seguinte para vocês. Estão com água na boca, mas calma, eu ainda não vou experimentar isso daqui. A gente não vai comer ainda. Depois o Leon vai ter no estúdio também, ele vai comer. Antes a gente vai descobrir como é feito. Vou mostrar um pouquinho como é o processo de se fazer esses mini panetones. Podemos ir lá na cozinha, invadir, então? Claro, claro que sim. São meus convidados. Bora lá. Apesar do preparo não levar leite, manteiga e gorduras animais, o sabor parece ainda melhor. Tentamos não perder nenhuma característica do panetone, mesmo tirando todos os ingredientes de lactose ou de origem animal, ele mantém todas as características. O véu que ele faz ao cortar a massa bem airada, ela mantém-se bem próximo a um panetone industrializado. A gente conseguiu trazer para a nossa cozinha de uma forma artesanal. E aqui para a gente você vai fazer dois tipos de panetone? Isso, hoje nós vamos demonstrar um pouco, já com a nossa massa pronta, a montagem do tradicional, com frutas cristalizadas e pastas ao rum, e o nosso que fizemos exclusivamente para dar um pouco da cara da precake, a nossa personalidade, que é o de castanha do Pará com banana. E aí Agora nós vamos dar o resultado. acabamento no panetone de castanha do Pará com banana. Então aqui nós colocamos uma película de açúcar, açúcar de confeiteiro. Para fixar a castanha do Pará, nós colocamos um creme de banana, que é um recheio dos nossos bolinhos também, e trabalhamos aqui para dar essa fixação. E finalizamos com a castanha do Pará, aí temos nosso panetone de castanha do Pará com banana. Enfim, a melhor parte da matéria, a parte que eu mais gosto de todas, a hora que eu vou comer e experimentar aqui meus mini panetones. Vou começar pelo meu de chocolate, chocotone trufado, você vê aqui dentro dele a quantidade de trufa que tem. Sensacional. Deu, Adriana. Vou deixar vocês com água na boca aí. Vou terminar de comer meus outros aqui, meu de frutas cristalizadas, banana com castanha do Pará. Volto aos estúdios aí com vocês, mas eu levo um de presente, tá bom? Abraço. Obrigadíssima pelo presente, Bruno, realmente uma delícia. Eu adorei. Pena que era mini, mas é muito saboroso, né, Leão? Eu amei. Aliás, dessa vez ele trouxe, viu? Prometeu e trouxe. Saboroso e pelo que a produção me contou, o William disse que esses mini panetones não iam interferir na minha dieta. Olha que maravilha. Por isso que eu mandei ver, viu? Muito gostoso mesmo.